Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando a TM9, exatamente, onde hoje, vamos continuar a progressão que a gente tava no último vídeo, que eu comecei a mexer com o Ender I.O. pra matar a saudade, né, e então a gente fez essa basezinha aqui na Twilight, que tem algumas maquininhas do Ender I.O., né, um pouco de energia que tá vindo wireless pelo Power, que é um sistema que eu nunca tinha usado antes, e a gente fez o Enchanter também, que acabou que não me ajudou muito, porque eu precisava de cabeça de esqueleto pro que eu queria. E acabou que eu também fiquei empacado no próprio Ender I.O. porque eu precisava de cabeças, e agora eu tenho aqui, a última coisa que eu fiz no vídeo foi ir atrás de Soul Jar de zumbi, eu tive que matar 40 zumbis usando essa daguinha aqui pra gente conseguir esse Soul Jar cheio. E hoje a gente vai continuar começando já a correr atrás dessa semente, que a gente vai fazer a semente do Mystical pra conseguir fabricar a cabeça de zumbi e fazer as máquinas do Ender I.O., e também eu vou tentar ir atrás de uma semente de esqueleto pra facilitar a vida. Eu sei que tem outras formas de pegar a cabeça, mas eu optei por ir pelo Mystical porque é garantido e vai me ajudar pra frente. Eu não quero usar tanto o Mystical assim, mas pegar recurso que nem cabeça, que a gente não tem uma mecânica mais simples de começo, como é o caso de um Tinkers da vida, que tem Beheading, eu vou usar o Mystical mesmo. Eu até tentei usar isso aqui, que teoricamente tem chance de 7% de derrubar uma cabeça, mas eu matei, bobeando aí uns 30 esqueletos e não dropou nenhuma. Então eu não sei se eu tô com falta de sorte ou se simplesmente não tá funcionando, mas vou continuar no caminho agora de fazer as coisas pelo Mystical. Então pra quem não sabe como é que funciona o Mystical, o Mystical eu uso quase em todas as séries, é o que eu falei, eu não costumo ficar usando ele como farm de recursos, mas às vezes pra alguma fábrica específica eu faço as sementes. Como que funciona? A semente que eu quero agora é uma semente de zumbi, então a gente tem a Zombicide. A Zombicide a gente vai precisar colocar, fazer ela no Infusion Crafting, então a gente vai precisar fazer esse Infusion, esse altar aqui de crafting, então ele não é muito complicado, mas além dele eu preciso fazer pelo menos Tertium, eu preciso de Tertium Essence. A essência, como é que a gente consegue? Existem 3 formas de pegar a essência, inicialmente 2 né, minerando ou matando o mob, quando você mata o mob às vezes dropa a essência ou quando você minera tem a essência. Então a gente vai ter aqui, que eu tenho minerando, Inferium Essence, que é a essência mais básica. E essa essência você transforma nas outras, é uma essência de Prudential, que é a segunda, é Prudential? É, Prudential, Prudential, é, precisa de 4 Infério. A de Tertium, que é o Tier 3, ela precisa de 4 Prudential, ou seja, 16 Infério. E assim vai até a último Tier, que o último Tier é a de Supremium. Na verdade a gente tem aqui, porque a gente tem o Mystical Agreditions, que é um add-on do próprio Mystical, que muita gente usa quando tá usando o Mystical Agriculture, que ele já vem desde sempre junto com ele, que adiciona a Essence de Incênio, que seria a Essence com 4 Essências de Supremium. E aqui a gente tem também uma outra, que é a Awakened Essence, que eu não sei como é que a gente faz isso, porque isso aqui parece que é uma adição nova, e por esse nome parece ter alguma coisa relacionada ao Draconic Evolution. Só que o Draconic Evolution não tá ainda aqui na 1.20, ele não tá nem, acho que não saiu nem pra 1.19, se não me engano, então não sei se vai vir. Às vezes os caras deixam preparados, como é o caso disso aqui, ó. Eu acho que tem mais coisa de Awakened aqui, ó. Ah, tá vendo? Apesar que, acho que não, hein, cara? Acho que deve ter alguma coisa diretamente ligada no Mystical mesmo. Que coisa interessante. Eu acho que os caras inventaram uma Essência Nova, olha que legal, isso aqui é da 1.20, aparentemente. A galera tá me falando aqui no chat da live que já tinha nota M8, então é da 1.19. Eu não conheço porque eu tava jogando na 1.18, né, então eu joguei muito pouco na 1.19, mas é legal, é interessante. Então esquece que eu falei sobre o Draconic, isso aqui é relacionado ao próprio Mystical, e ele só tem um nome parecido, que Awakened é Despertado, se não me engano, em inglês. Não é um negócio tão incomum também. E obviamente eu vou explorar essa parte aqui no futuro. Por enquanto, vamos voltar pro Mystical padrão. O que que tem de diferente nesse modpack aqui? Quando a gente pega os cristais, que o Mystical por padrão, ele tem dois cristais. Ele tem o Infusion Crystal, que ele tem mil usos de durabilidade, ou seja, você pode usar ele mil vezes e depois ele quebra. E a gente tem a Master Infusion Crystal, esse cara aqui tem uso limitado, eu sempre vou pra ele. Porém, aqui a gente tem um outro adom do Mystical, que é o Mystical Agriculture Tired Crystals. E ele adiciona alguns cristais de vários tiers. E o que acontece? Isso aqui complica bem o esquema. Porque pra fazer esse cara aqui, ao invés de eu usar uma Infusion Crystal padrão, e o Infusion Crystal acho que nem tem receita, a gente vai precisar de um Supreme Infusion Crystal. E a gente vai precisar de Insane Essence, ou seja, é muita essência. Eu tenho bastante até, mas eu não sei se é o suficiente pra gente conseguir fazer quatro Insane isso aqui, de tão insano que é o bagulho mesmo. Então, a gente vai ter que começar em cima dos mais básicos, e usa... Os recursos a gente vai subindo, e os usos são bem pequenos em relação a eles. No caso aqui, eu só preciso de uma de Prudential. Deixa eu fazer o seguinte então, vamos pegar isso aqui. Na verdade, verdadeira mesmo, o ideal era eu conectar isso direto com o Applied, né? Eu quero ver se eu consigo fazer... Eu acho que eu não vou usar tanto HD nessa série, porque isso aqui é muito roubado. Me falaram que já tinha na TM7, se eu não tinha visto. Esse mod dos barrels, baseado nas mochilas, é um negócio insanamente roubado. E dá pra eu fazer todo o meu sistema de armazenamento com ele, e linkar ele com o Applied, ou com o Refined, independente. Então eu devo usar mais ele. Pra começar, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um Storage Bus, que é esse cara aqui. E vamos conectar ele lá, conectar ele no baú, pra gente conseguir enxergar aquele baú dentro do meu sistema. Então vamos lá, primeiro de tudo, vamos colocar esse cara aqui. Ele vai ficar com os cabos meio feio. Na verdade, eu posso jogar ele por trás, né, da terra. Eu acho que ele vai ficar menos pior, por trás da parede aqui. Vai ficar menos feio, né? Mas, eu tô com o sistema bem simples do Applied ainda. Eu não tenho um controlador ainda, então ele tá com poucos canais. Ele tem oito canais, mas pra colocar um desse aí é tranquilaço, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Vou pegar isso aqui. Vamos trazer o cabo daqui pra cá. Vamos ligar esse sistema aqui. E eu vou diminuir a prioridade disso aqui, cara. Porque eu não quero que nada entre aqui. Ele só retire itens daí. De qualquer forma, meu sistema vai enxergar agora isso aqui. Então, tudo que a gente tem aqui de material, se a gente olhar pelo sistema, a gente vai conseguir enxergar, inclusive, meu infério. Fica mais fácil eu trabalhar. Muito bom. Então, agora com o infério, vamos voltar pra aqueles cristais. Então, vamos pegar aqui, Mystical Crystal. Então, eu vou dar uma dica aqui. Eu sei que muita gente que acompanha o meu canal já sabe disso. Mas toda vez que você procurar algum arroba na frente, pôr o nome de um mod, ele vai filtrar o Jay com aquele mod específico. Se você der um espaço de tal, mais alguma coisa, ele vai filtrar o que você quer, o que você tá procurando, depois do espaço, só dentro daquele mod. Então, é assim que eu faço pra fazer umas pesquisas. Então, a gente procurou os cristais aqui. Primeiro de tudo, vamos fazer um Inferium Gemstone. Então, a gente vai misturar um diamante com Prosperity Charge. Aí, a gente vai misturar isso com o Inferium. Ok? Olha que legal, tá separado. Coisa... Oh, maneiro isso aqui. Porque isso aqui me mostra... Ahn... Que a essência é diferente. Ótimo. Beleza, é por isso que tá separado. Vai entender. Achei que ele tava separado por algum outro motivo. Mas, beleza. Fizemos o cristal aqui e a gente faz esse cara aqui. Ok. Então, a gente fez o primeiro, que é o Inferium Crystal. Mas eu vou precisar de pelo menos um Prudential. Então, a gente vai ter que fazer pelo menos quatro Prudential. A gente faz assim. A gente faz um Prudential. Dois, três, quatro. A gente tá diminuindo os usos. E com esses quatro Prudential, a gente pode fazer o nosso cristal de Prudential. Olha aí, que interessante... Olha, ele não gasta o cristal. Um bem interessante, na verdade. E... Então, se eu for fazer mais... Eu vou precisar fazer mais Prudential pra fazer a semente que a gente quer. A gente vai precisar de pelo menos dezesseis Prudential. E a gente vai fazer isso aqui. Se eu usar esse cristal, não vai funcionar. Pra eu evoluir o Prudential, eu preciso de pelo menos um cristal do mesmo Tier. Então, no caso aqui, seria o cristal de Prudential mesmo. A gente vai fazer quatro Tertium. Ok. Temos o nosso Tertium. E agora, o que eu preciso... A gente já tem os materiais necessários pra gente fazer a nossa semente. Como faço a semente? A gente vai ter que fazer o crafting do nosso altar. Que seria esse cara aqui. Eu vou precisar de pelo menos oito Infusion pedestal. E um desse Infusion altar. Então, eu vou precisar de pelo menos nove lãs vermelhas. Então, a gente vai fazer isso aqui. Pegar Red Dye, que é a coisa vermelha. A gente vai fazer isso. E agora sim. Vou fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um desse aqui. Muito bom. Agora, eu vou precisar de espacinho pra trabalhar com isso. Ah, eu vou precisar... É bom pegar um botão também. Deixa eu ver se tem um botão pronto. Tem um botão aqui. Botão de Redstone, porque a gente precisa do sinal de Redstone pra isso funcionar. Deixa eu dormir pra ficar de dia. Ok. Vamos arrumar um espacinho agora pra trabalhar com isso. Fazer ele aqui perto do portal do Nether. Aqui vai ser mais fácil. Então, quebrar essas árvores aqui. Vou dar um espacinho. Matar esse Creeper aqui pra ele encher meu saco. E aqui, ó. A gente coloca primeiro esse cara aqui. Que ele vai mostrar a posição dos outros. Então, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, é só colocar na posição que ele mostra aqui. E pá, 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 pá. Ok? A semente vai sempre vir no meio. Esses caras aqui, eles vão ser posicionados cada um em um pontinho nesse altar. Não precisa ter ordem, tá? Ah, mas no dia ele tá parecendo diferente. Mas é qualquer ordem. Faz diferença. E a gente coloca o botão pra estartar, fazer essa semente. Quem tiver interessado, eu tenho a automação disso aqui, tá? Usando o Xnet. Acho que foi só pelo Xnet que eu fiz, mas dá pra usar outros mods pra automatizar isso também. Não é muito difícil de automatizar isso aí. Facilita bem a vida também. É só procurar aí, se você estiver procurando no Foxland, na última no Foxland tem, inclusive, isso aqui. A partir de agora que eu tenho essa semente, eu posso simplesmente fazer um botão de pote. Que é esse cara aqui, que a gente tá usando pra pegar madeira. Ou eu posso até usar esse botão de pote aqui, porque a gente já tem bastante madeira. Apesar que, melhor deixar dedicado, né? Vamos pegar, então, mais um baú. Fazer dois baús, na verdade. Vamos fazer um botão de pote padrão. Eu preciso fazer esse cara. Preciso fazer um pouco de clay. Eu tenho bastante clay aqui. Bastante clay mesmo, né? Cozinhar um pouco de clay. Pra gente poder fazer bastante botão de pote, na verdade. Então, a gente tem o botão de pote. E pra eu fazer o botão de pote que joga as coisas boas, eu preciso fazer um hopper. Fazer o hopper. Mistura o botão de pote com o hopper. Beleza, a gente tem o hopper botão de pote. Além disso, pra isso funcionar, eu preciso ter uma semente. Eu preciso ter uma terra do mesmo tier da semente. No caso aqui, a gente usou tertium pra fazer a semente. Então, a gente vai usar tertium de novo pra fazer a terra. Então, a gente precisa de... Vamos fazer um, dois, três, quatro prudente. A gente vai fazer um tertium. A gente vai pegar uma hole. Acho que eu não tenho aqui, mas eu não sei se eu fiz hole já. A gente vai pegar uma dirt e transformar a dirt em uma terra, uma farmland. Isso aqui é uma receita do próprio mystical. E eu misturo isso com tertium. A gente vai ter uma tertium farmland. Então, se eu pegar agora o chest. Colocar ele aqui em algum lugar. Esse encara em cima. Isso aqui, isso aqui. A gente vai começar a plantar esse negócio. É bem demoradinho, tá? Mas, ele vai começar a me dar a essência de zumbi. E com a essência de zumbi, a gente consegue fazer a cabeça. O que eu vou fazer agora, eu vou fazer esse mesmo procedimento todo. Pra fazer uma semente de esqueleto. Vai ser um pouquinho mais fácil, porque eu tenho um mob trap de esqueleto. Então, vai ficar mais fácil matar os esqueletos. Eu não preciso sair pelo mundo procurando esqueleto. Mas, eu vou fazer mais uma sementinha dessa. Bom, então a gente tem aqui a nossa semente de esqueleto. Tá vendo? Que é o que eu falei que ia fazer. E a gente já tem aqui 11 essências de zumbi. A essência de zumbi, se a gente for fazer uma zombie head. A gente consegue com esse blank skull. Que é facinho de fazer. Que é um bone block. Que é aquele bloco de bone meal. Com um pouco de soul dust. A gente faz isso. E faz isso. A gente tem a cabeça de zumbi. Show de bola. Por que eu tô tão interessado na cabeça? Porque eu quero fazer um slice and splice. O slice and splice, a gente precisa de uma cabeça. Certo? Pode ser de zumbi, no caso. Ou de pequeno zumbi. Ou de qualquer coisa que tem ali. Além disso, a gente precisa de mais algumas coisas. Então, vamos lá. O que mais que eu preciso? Eu preciso, já, de energized alloy ingot. Que é esse cara aqui. Como é que a gente faz energized alloy ingot? A gente tem que pegar. Acho que é ouro. Fazer 16. Redstone. E glowstone. E no caso aqui, a gente pode jogar ela aqui. Olha aí. Corrigiu o problema de textura aqui. Coisa boa. Isso aqui a gente vai ter que voltar lá na nossa máquina aqui. Pra jogar. Então, a gente vai jogar isso aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Isso a gente vai fazer energized alloy. Ok. Aproveitando, eu vou fazer um pouco disso aqui também. Pra gente conseguir dar um upgrade nesse capacitor. Porque é muito chato usar o capacitor mais básico. Eu vou aproveitar também pra pegar aqui. Acontece. Eu achei mais waystone ontem. Procurando. Procurando não, na verdade. É explorando. Então, eu vou fazer o seguinte. Na hora que eu tava matando um zumbi, na verdade. Aí, eu achei mais waystone. Vamos por aqui. Base. Twilight. Então, agora a gente pode vir pela waystone. Que é mais fácil. De casa pra cá. Botão enxenter de volta aqui mesmo. E aqui dentro, nossa, a gente tem o energetic alloy. Vou pegar esses dois aqui. Deixa eu fazer mais um. Vou pegar esse cara de volta. Vou pegar esse basic capacitor. Voltar em casa. Esse vai e volta vai ser meio chato no começo. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Vamos fazer já um double layer capacitor. Então, a gente vai precisar de mais um basic capacitor. A gente vai precisar também de um pozinho de carvão. Então, vamos pegar isso. Jogar aqui. Ele vai ter nosso double layer capacitor. Ok. Isso aqui vai me ajudar. Pelo simples fato. De que eu posso jogar ele aqui. Ele vai receber mais energia. E ele vai ficar bem mais rápido na questão de fazer os alóis. Ele já ganhou bastante velocidade. Eu vou aproveitar pra dar um upgrade nesse cara aqui também. E eu vou fazer um pouco mais de alói desse. Então, beleza. A gente fez um pouco mais de energetic alloy. Então, a gente tem aqui o suficiente pra fazer essas engrenais aqui. A gente faz também esse cara. A gente faz duas das engrenais mais avançadas. Ok. Uma outra coisa que a gente precisa. A gente vai precisar de solarium. Solarium é uma mistura de ouro com soul sand. Tá vendo? Tô lembrando disso. E além disso, eu preciso de uma endosou chassi. Que é um chassi diferente. Que a gente usa solário. E também usa soul chan. Que usa power de quartz. E solário nugget. E além de solário. Ok. Power de quartz. Eu acredito. Powder de quartz, na verdade. Eu acredito que é só a gente pegar certos quartz. E jogar isso. Talvez aqui. Não. Não vai funcionar. Deve ser na seg mil. Então, se a gente jogar isso aqui. Aqui, ó. Certo. Power de quartz. Powder de quartz. Ah, uma outra coisa. Eu não sei se alguém percebeu. Eu falei que desbugou um negócio aqui. Mas a real é que eu tô com Night Vision. Como é que você tá com Night Vision, Nofaxo? A verdade é que eu tô com uma mochila. Eu achei um monte de mochila dessa aqui. A Bat Traveler's Backpack. Eu achei alguma já, né? De Traveler's Backpack. Eu achei de esqueleto. Eu achei de creeper. E eu achei de morcego. Mas de morcego é muito boa. Pelo seguinte. Se a gente abre ela aqui. A gente tem uma mochila extra. Eu tô com as duas mochilas. Tá vendo? Ela não tá no mesmo slot que tem a minha de back aqui. Ela tá num outro slot que ela tem. Que na hora que você abre ela. Tem um negócio aqui de colocar nas costas. E quando você abre ela. Você pode ativar e desativar a habilidade. E o que é a habilidade do morcego? Night Vision. Ou seja. É uma forma muito fácil de ter Night Vision no começo. A mochila não tá no upgrade máximo. Ela tem vários upgrades. Mas eu tô preocupado com ela com a habilidade. E eu tenho duas mochilas com acesso rápido. Ou seja. É muito slot pra eu trabalhar com o meu personagem, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom, na real. Tá? Deixa eu fazer mais um pouco de Power de Quartz aqui. Eu deveria ter pego já. Ó. Tem hora que ele dá dois. Tem hora que ele dá um. Não tem problema. Eu deveria ter pego já, na verdade, também Soul Sand. Eu não sei se eu tenho Soul Sand. Uma Soul Sand. É isso. Então a gente vai ter que ir pro Nether de novo. E pegar um pouquinho de Soul Sand. Onde é que eu vou achar Soul Sand agora? Não deve estar muito longe daqui, véi. Eu devo ter uma Soul Sand perdida aqui. Soul Sand. Bom, finalmente achamos um pouquinho de Soul Sand aqui. Então a gente já pega bastante. Ah, sai daqui, porquinho. Isso aqui deve ser o suficiente já pra dar uma brincada, né? Ok. Vamos voltar pro Fortaleza agora. E vamos voltar pra casa. Bom. Então a gente tem aqui ouro e Soul Sand. A gente pode ir pra nossa base da Twilight e botar pra fazer aqui um pouquinho de sóleo. Uh. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Fez caca aqui. Ué. Tem o slot certo pra fazer o negócio? Pelo jeito sim, né? Ué. O que se passa? Tá. Ele não tá fazendo. Teoricamente era pra fazer. Pelo alói smelting. Hum... Estranho. Talvez eu tenha que usar o Soul Soil. Saco. Vou ter que pegar mais lá. Porque eu não peguei o Soul Soil. Eu tô achando que a receita tá meio bugadinha. Tá, vamos pegar um pouco de ver se eu tenho Soul Soil aqui. Tenho Soul Soil. Ok. Não tem problema. A gente vai ter que ir lá pra onde tá... É do lado do bastião o lugar que eu achei. Então, Soul Soil. Mesma coisa. Se não funcionar por acaso, eu vou tentar na outra smelter. Que é aquela smelter mais básica que tem a receita nela também. Ó, aparentemente aqui no terceiro slot com Soul Soil funcionou. Deixa eu trocar de slot Soul Soil e ver se funciona ainda. É, o Soul Soil funciona, aparentemente. E no pior dos casos, muda aqui o modo pra smelting mode. Porque ela tem os três modos. Você pode usar ela só com uma fornalha. De três slots. Uma aloe smelter e uma fornalha. Depende do que você jogar. E só aloe. Aí, às vezes, buga a receita, você deixa dedicado, entendeu? Mas é que tá fazendo. Então tá tranquilo. Muito bom. Então agora a gente pode fazer... Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer dois desse cara aqui. Vamos fazer a caixa. E vamos fazer esse cara aqui. Slice and Splice. Pronto. Vai faltar o quê? Um capacitor. Eu já vou fazer o capacitor nível 2. Só tem que cozinhar. Só tem que passar um carvãozinho aqui. E aí a gente já pode ligar essa máquina aqui também. Ok? Coloca o capacitor e manda energia pra ela. O importante é essa máquina, que pra essa máquina funcionar, ela precisa de uma coisa específica. Um negócio chamado machado e shears. Que é uma tesoura. Então, eu não sei se funciona isso do Silent. Eu nem vou pensar nisso. Eu vou pegar um machado do Vanilla mesmo. De ferro mesmo. E vou pegar uma shears de ferro mesmo. Depois, mais pra frente, se eu precisar, eu penso em alguma outra coisa. Em relação a isso. Algum material com mais durabilidade. Alguma forma de entrar automático aqui e reparar automático. Isso aí fica aí em cima. E eu vou precisar disso pra fazer a automação. A próxima máquina que eu quero fazer é o Soul Binder. Este carinha aqui. O Soul Binder, ele precisa de um item específico, que é o Z-Logic Controller. E esse Z-Logic Controller, a gente precisa do quê? De mais uma cabeça do zumbi. E a gente precisa da Slice & Splice. É por isso que eu fiz ela primeiro. Olha aqui, dá pra fazer as coisas do Mish. Bem interessante. Undergarden, Twilight. Ah, deve dar pra funcionar. Ele deve funcionar com o machado do... É, não. O Silent ele não aceita, não. Mas ele tem outras coisas. De qualquer forma, eu vou precisar de Silicon. E esse Silicon, que é o Silício, tem que ser do Ender.io, aparentemente. Eu vou tentar fazer ele com o Silício do... Do Applied, mas acho que não funciona. Era pra funcionar. Porque o Silício, pelo que eu lembro, era um recurso que tava na biblioteca do Forge. Então, a princípio, era pra funcionar. E por que isso aqui não está funcionando? Acho que foi o Builder que destruiu isso aí. Mas tudo bem. O que eu tava fazendo mesmo? É... Silicon. Eu preciso fazer o Silicon do Ender.io. O Silicon do Ender.io, a gente consegue processando areia na SEG 1000. Ou processando clay na SEG 1000 também, com 80% de chance. Ou processando algum minério na SEG 1000. Deixa eu pegar areia aqui mesmo. Sand. Eu vou precisar de dois, na verdade. De qualquer forma, eu vou levar também um Silicon aqui do nosso amigo Applied, pra ver se funciona. É, eu vou pegar mais uma Sand, porque eu vou tentar fazer o Silicon pra usar na Applied, pra ver se funciona pra fazer processador também. E é bom a gente saber disso. Eu preciso de dois Soul Sand. É Solarium, na real. Headstone. E uma cabecita de zumbizito. Opa, saiu mais uma semente. Coisa boa. Então, mais uma cabeça de zumbi. Coisa boa. Jogo esses três caras aqui. Muito bom, cara. Muito bom. Tem chance pra sair. Então areia não é o melhor. É melhor usar a clay mesmo. Porque a clay eu tenho chance de pegar de volta esse negócio aqui. Eu não vi que não era 100%. Bem melhor, né? Então a gente tem o Silicon aqui. Primeiro de tudo, vamos tentar com o Silicon do Applied. Realmente não funciona. Mas com o do Enderio funciona normalmente. Bom, então a gente tem o Z-Log Controller, que é o item mais difícil que a gente precisa fazer o Soul Binder, certo? Vamos testar se esse cara aqui funciona aqui no Applied. Ou seja, muito bom. A gente pode usar o Silicon no Applied. E o Silicon do Enderio é muito mais fácil de fazer. Então quando eu precisar, eu já tenho essa alternativa pra fazer Silicon. Agora vamos voltar pro Soul Binder. Então a gente vai ter que fazer mais desse cara aqui. Sem muito enrosco, na verdade. A gente já deixou mais ou menos a quantidade pronta de recurso que a gente precisa. A gente vai fazer um Soul Vial. O Soul Vial, a gente vai precisar fazer esse vidro aqui especial, que é o Fuso de Quartz. O Fuso de Quartz a gente precisa, pra fazer ele... Se eu não me engano, são três Quartzus dentro da Alloy Smelter. Tem que deixar no modo Alloy aqui. São três ou quatro? São quatro, na verdade. Tá vendo? Então se eu colocar isso tudo aqui, a gente vai fazer alguns Fuso de Quartz. Mas... Cara, pior que tem coisa que eu lembro daquela época. A última vez que eu joguei... Mano, eu não lembro a última vez que eu joguei com o Enderio. Se eu não me engano, foi no Hardcore com mods que a gente tinha. Que era o MC Eternal. Acho que foi a última vez que eu joguei no 1.12. Eu não lembro se foi isso. Acho que foi depois do Ultimato. Ultimato também tinha. Então com um pack de Quartz, a gente tem aqui 16 Fuso de Quartz. A gente consegue fazer uma Soul Jar. É... Soul Vial, na verdade. E agora a gente tem tudo pra fazer... Ah não, falta essa máquina aqui. Nossa, eu vou precisar fazer mais Power de Quartz. Quatro... Se você quiser aumentar a saída também, você pode colocar aqui... É... Flint. Flint também melhora a saída. Ou outros materiais do próprio Enderion, no caso. Mas Flint é o mais fácil. A gente faz dois desse. Faz. Esse cara aqui mudou bastante essa receita. A gente faz esse cara aqui agora. Beleza, Soul Binder. Ok. Isso aqui a gente tá chegando no ponto que é da máquina que eu quero fazer. Que é um Power de Spawner. Então vamos lá. Fazer isso aqui. Tá igualzinho as duas máquinas, cara. Era diferente essa máquina aqui. Era bem bonita, na real. Beleza. Beleza, beleza. É... Eu preciso fazer um capacitor pra ela. E eu preciso copiar isso aqui pra cá. Ok. Bom. Então ele vai energizar. Pra que que essa máquina serve? Pra um monte de coisa. Mas a principal, que é pro que eu quero... Eu quero fazer um Broken Spawner de Enderman. Que eu quero jogar esse Broken Spawner num Power de Spawner. Que é a próxima máquina que a gente vai fazer. E aí eu vou conseguir fazer uma Spawner de Enderman. Que é a primeira coisa que eu quero. Beleza. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente precisa de um Broken Spawner. O que que é um Broken Spawner? Quando você tem o Ender A.U. instalado no seu Minecraft. Quando você quebra o Spawner com uma picareta. Ao invés de sumir o Spawner, que nem acontece no Vanilla. Você ganha esse cara aqui. Que é um Broken Spawner. Por sorte, a Kemi Aquarius quebrou um deles. Que tava por aí. Eu posso quebrar outro se eu quiser. Mas eu não sei se vem ao caso. Eu tenho... Quer ver? Eu tenho um Spawner de Husky. Que eu achei ontem. Perto daquilo da Vila do Camelo. Ó, ele tá aqui embaixo. Eu acho que eu consigo acessar ele por alguma caverna. Aqui do lado. Nossa, que beleza o Night Vision, mano. Como eu adoro o Night Vision, mano. Tá aqui, ó. Se eu quebrar ele com a picareta, ele vem quebrado. Mesmo com a minha picareta, eu consigo touch. Tem um baú aqui que eu nem abri, mano. Que coisa boa. Ah, depois eu venho buscar o resto. Então, a gente tem o Broken Spawner. Eu vou guardar o de Esqueleto aqui. Deixa aqui mesmo. Eu vou usar o de Husky. Mas eu quero transformar esse de Husky. Eu não quero um Spawner de Husky. Eu quero o de Enderman. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente vai precisar de uma Enderman Soul. O que é uma Enderman Soul? A gente vai fazer um outro Soul Vial. Esse cara aqui. E a gente vai ter que achar um Enderman e capturar o Enderman com esse Soul Vial. Então, vamos vir aqui para a nossa Fortaleza do Nether. Porque aqui do lado, eu sei que tem um lugar que a gente tem bastante Enderman spawnando. Era esse bioma maluco aqui. Tem bastante também desse bicho maldito aqui, velho. Tá, me dá um loot, né? Ah, não, mano. Você não caiu a Lágrima de Ghast no fogo. Mas eu peguei uma. Ok, aqui tinha... Ó, o Enderman ali. Então, a gente faz o seguinte... Ai! Pega fogo! Não! Vem cá. A gente pega o Enderman. Tá vendo? Quando a gente pega o Enderman, a gente meio que prendeu a alma dele aqui dentro do vazio. A gente volta para casa. Na verdade, para a Twilight. E se eu não estiver enganado e se tiver o mod funcionando como deveria, eu posso jogar esse cara aqui no spawner com esse aqui. E eu preciso de XP para isso funcionar. Tá vendo? Eu preciso de 3 de XP... 8 de XP. Antes, eu conseguia jogar XP direto aqui. Mas agora, aparentemente, não. Eu vou ter que dar um jeito de jogar essa XP para cá, que é um pouco desafiador. Como que eu vou fazer isso? Ó, a galera me falou que com a ROG na mão, Experience ROG que a gente faz, que sou o Solarium, Energetic Alloy, eu consigo clicar com o botão direito nela. Ah, e ele puxa o XP. Ou seja, o jeito mais fácil. Agora, é só esperar um tempasso para fazer. Certo? Demora pacas. Foi 1% só até agora. Ou seja, deixa rodando aí, né? Deixa eu ver se está carregada essa chunk. Essa chunk não está carregada. Vamos deixar essa chunk carregada para ele ir processando. E vamos voltar para a gente começar a fazer a Powered Spawner. Então, a gente tem aqui, ó, Powered Spawner. É esse cara que a gente precisa. Que delícia, velho. Tá. Então, para fazer ele, a gente vai precisar de mais um ZLog Controller. Tomar maior cuidado com isso que, cara, minha query já destruiu meu sistema aqui atrás. Tem que ficar de olho. A gente vai precisar de mais um Broken Spawner. Diferente do que a gente vai precisar, qualquer um. A gente precisa de Solarium, beleza. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui está fácil. Eu preciso de Vibrant Crystal. Vibrant Crystal, a gente vai ter que fazer esse cara aqui. Que é Energetic Alloy com Ender Prew. Ou seja, eu não tenho nenhuma Ender Prew aqui. Quer dizer, eu tenho uma Ender Prew aqui. Só vamos fazer um para a gente ver. É Energetic Alloy. Isso aqui, em teoria, é o último Alloy que a gente tem do Ender I.O. O mais boladão. Então, a gente tem o Vibrant Alloy. O Vibrant Alloy a gente consegue transformar em Vibrant Nugget. E a gente consegue transformar esse cara aqui, como Esmeralda, no Vibrant Crystal. Ok, a gente precisa de dois desses. Ou seja, eu preciso farmar mais um Ender Prew. Vou lá para o Nether no mesmo bioma que eu peguei o Enderman para pegar ele. Bom, estamos aqui fazendo, por último, aqui, nosso Z-Logic Controller. Que é o que a gente precisa também para fazer o... Nossa Pored Spawner, certo? Então, a gente já tem aqui o Broken Spawner de Enderman. Esse cara aqui a gente vai segurar ele na mão. Vamos voltar aqui para o meu sistema. Eu já fiz o Vibrant Alloy, que está aqui também. Então, a gente faz o último Vibrant Crystal. E a gente manda fazer aqui o Pored Spawner. Qual Spawner que ele usou? De Esqueleto. Eu não quero o de Esqueleto. Eu achei um outro Spawner, que é um Spawner de Aranha de Cave Spider. Que, obviamente, eu vou usar menos que o de Esqueleto. De Esqueleto pode ser que eu use. Então, a gente vai fazer o Pored Spawner de Cave Spider. Ah, mas eu falo que você fez o Pored Spawner de Cave Spider. Você não quer o de Spider. Exato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso com isso. Tá, como é que eu... Putz, véi. A gente conseguiu mudar isso. Agora não dá, né? Coisa linda, né, cara? Que beleza. Ai, que delícia. Tá. Então, agora, ele fica de acordo com o que a gente pega, então. Ou seja, temos um Pored Spawner de Cave Spider. Super inútil pra mim. Tudo bem. Se eu quiser alguma coisa de Cave Spider, ok. De qualquer forma, a gente já sabe como fazer. Então, tá tranquilo. Eu preciso de mais... Fazer de novo as coisas? Mas a gente tem o Pored Spawner de Enderman. Então, tá tranquilo. Já que era a peça mais difícil, de qualquer forma. Bom, beleza. Agora sim, a gente faz aqui o de Enderman. Ok. Antes, o que acontecia? Ele vinha um Pored Spawner vazio. Pra depois a gente aplicar o tipo de Spawner que a gente queria. Entendeu? Agora ele faz direto. Não sei se vai mudar ou não, mas tá pronto. Ok. Com isso, agora, a gente consegue spawnar a Enderman à minha vontade. Inclusive, essa máquina aqui, a gente vai precisar também de, pelo menos, de um capacitor. E esse capacitor, ele define a área que o Spawner trabalha, mas a área é igual ao do Spawner padrão do Vanilla. Na verdade, é um pouquinho menor, né? É só três, o que é melhor ainda. E a velocidade que ele trabalha, tá? Então, ele vai precisar de energia e tudo mais. O problema é o seguinte, eu preciso matar esse Enderman. E o ideal é eu pegar tanto a experiência dele, quanto os itens dele. E eu não tenho tanta maneira de lidar com o Enderman ainda. O Enderman é um bicho chato de lidar com ele. Ele teleporta quando toma dano e tal, tal, tal. Então, o que eu pensei? Eu pensei em trabalhar com ele usando o Dark Utilities. Que a gente vai ter que fazer esses Spector Plates aqui. Pra gente trabalhar com ele, pra ele spawnar, quando ele spawnar, ele ir pro lugar que eu quero e tal, tal, tal. Dar o dano de queda nele, pra ele cair com meio de vida. Porque aí ele não teleporta. E quando ele cair com meio de vida, a gente usar uma Player Damage Plate pra dar dano nele. Aí ele vai morrer como se fosse um player matando. E aí ele vai dropar a experiência e o loot. E a gente vai coletar esse loot e a experiência pra isso. O grande problema é que pra fazer uma Player Damage Plate, eu preciso de uma Phantom Membrane ou uma cabeça de player. Que isso aqui vai ser mais difícil. É, eu não sei se tá de noite já. Eu não sei faz quanto tempo que eu não durmo. Pra ver se aparece Phantom. Ô Enderman, vem cá, meu amiguinho. Vem cá, meu amiguinho. Vem aqui dar uma morridinha pra mim, que eu preciso de mais Ender... Obrigado, viu? Tá. Eu precisava de Phantom, né? O problema é que eu não vi nenhum Phantom até agora. Será que eu não fiquei três dias sem dormir até agora, velho? Ou não tá spawnando Phantom mesmo? Porque às vezes algum modpack não spawna, né? Vai saber. Ai, velho. Pode ser que eu ache dentro de dungeon também isso, né? A galera falou, mas... Que isso? Ah, o bicho, o Summoner lá. Summoner. Mas o jeito mais fácil mesmo seria eu matar uns Phantom, né? O dia que ele ia aparecer. Tá, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dormir mais. Eu vou começar a construir o spawner. E se até lá a gente conseguir Player Damage, ok. Se não, a gente vai usar um Damage Plate mesmo, padrão. Porque o Enderman morre. E a gente pega os itens, pelo menos. Porque o que tá mais me interessando agora são os itens. A XP também é útil, mas não é tanto, né? Eu não acredito que tinha uma cabeça de zumbi aqui esse tempo todo, velho. Eu não acredito, meu irmão. Ah, velho. Ainda bem que eu não precisava só de uma, né? Eu precisava de um monte. Tudo bem. Vamos lá. Bom, então agora a gente vai fazer o quê? Eu já construí a Mob Spawner lá. A região, na real. A gente vai usar esse cara aqui pra fazer. A gente precisa de Slime Ball e tal. Mas eu peguei Slime Ball, pra quem não sabe, com Medusa. Que é água-viva. Você pega água-viva, mata água-viva na água. Sai água-viva e item. Você joga água-viva em item na fornalha. Você tem Slime Ball. É o jeito que eu tô pegando. Vou precisar de 48 desse cara aqui, certinho. E eu vou precisar desse cara aqui. Então, uma espada de Ur. E esse cara aqui, a princípio. Se a gente achar o... A Phantom. Phantom, a gente transforma nisso aqui. Certo? Beleza. Ok. Como isso vai funcionar? A gente vai vir aqui pra Twilight. Como eu disse, eu fiz o Spawner aqui já. Então tá ali o Spawner. Ele tá com 42 do chão, que é a altura do Enderman. Ele tá com o tamanho certinho que precisa pra funcionar esse negócio aqui. Eu pus Slab em cima porque o range disso aqui tá um pouco mais alto. Ele tá aqui no limite e tá um pouquinho mais alto. Mas eu acho que o Slab limita também. A ideia agora é a seguinte. A gente vai pôr aqui um caminho pra esses Endermans saírem aqui. Então, em teoria, vai ser isso aqui, ó. Tem hover mode aqui, mas o hover mode desse jetpack é meio ruim. É só os jetpacks mais avançados que o hover mode é melhor. Esse aqui ainda fica caindo, tá vendo? Não é que nem um voo no criativo. A gente pode upgrade esse jetpack depois, né? Aqui a gente faz isso, agora eu jogo tudo isso aqui pro lado, assim. O importante das setas do Dark Utilities é o seguinte. Nunca deixa elas uma pro lado uma pro outro. Senão o mob para no meio. É sempre perpendicular. No mínimo perpendicular, entendeu? Então, ok. Aqui, em teoria, em qualquer lugar que o Enderman caia aqui, ele vai ser jogado pra cá, certo? Meio devagar. Concordo. Mas tá aí, entendeu? Tá aí, ele vai vir pra cá. Ok, uma outra coisa que eu vou fazer aqui... Aí eu vou ter que voltar aqui e eu vou ter que pegar o negócio do power pra gente energizar esse negócio, né? Então a gente pega você. Vou pegar uma lever também pra eu ligar e desligar esse cara. Então, primeiro de tudo, deixa eu tirar um desse aqui. Senão eu vou ficar sofrendo aqui o tempo todo. Aí eu posso segurar a shift, segurar a shift e não sou afetado pela placa. Ok. Vamos colocar isso aqui pra você ativar com sinal. Ou seja, quando eu ligar aqui, ele vai ativar. E eu vou pôr esse cara aqui pra gente extrair aqui, certo? Beleza. Tá energizando. Então agora, em teoria, eu posso, se eu ligar isso aí, a gente vai fazer funcionar. Antes disso, vamos só colocar o nosso esquema de dano aqui embaixo. E ainda, o ideal era eu fazer um sistema wireless pra ligar e desligar essa mob trap, né? Como é que a gente faz brass aqui? Podia fazer um link, né? Mais fácil. Ah, não é muito difícil fazer o link, não. Tá, deixa eu fazer o link rapidinho. O que a gente faz? Pega zinco, um martelo, faz zinco, mistura zinco com cobre. A gente tem bronze. Brass, na verdade, né? Que é latão. A gente faz descasca a carcaça, pega um latão. A gente faz esse cara aqui. Tô achando de redstone. Link. Ah, preciso fazer o ranch também, né? Tomara que seja fácil. Tá, eu consigo fazer isso, beleza. É ouro? Vai ser um pouco mais caro que o normal, mas dá nada. Dois, três. Preciso de andesito. Bom, grafitei um andesito, dá pra grafitar com quartzo e fazer diorito. E diorito, você transforma em andesito. Ok? Mais fácil do que achar, né? Ah, deixa eu pegar aqui um broken spawner. Só pra gente marcar esse negócio. Botar no toilet. Eu vou substituir esse cara aqui. Essa ranch. Ranch não. Ai, mano. Quebrei tudo. Quebrei tudo, mano. Cadê? Cadê? Você, vem cá. Aqui. Pronto. Acerto isso? Para. Para, mano. Extract. Ok. A gente coloca você aqui. Com a ranch, a gente muda pra receptor. Coloca o broken spawner aqui pra marcar esse negócio. Beleza. Ai, a gente coloca esse cara aqui. Marca ele. Alavanca aqui. Beleza. Para finalizar... Olha lá. Tá funcionando. Tá funcionando. Vou finalizar de uma forma simples aqui. Vou fazer um hopperzinho mesmo. Porque dá pra fazer coisas melhores. Mas vamos de hopper mesmo, que é mais fácil. Então a gente pega um hopper. A gente vai fazer um barrel. O sophisticated barrels. Fazer um upgradezinho. Fazer de madeira. Fazer de ferro. Quer dizer, de madeira. De ferro. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver como é que isso aqui... Tá bom, tá bom pra caraca. A gente coloca esse cara aqui. Hopper aqui. Mano um hopper, velho. É isso. Só confirmar se tá certo. Tá apontando pro lado certo. Na real, eu vou por dois hopper. Obviamente, isso aqui vai ser temporário, né? Mas... Por enquanto, vai ser isso. A gente coloca player damage aqui. Coloca esse cara aqui no hopper. E fecha isso aqui com vidro. Teoricamente, quando eu ligar isso aqui... Vai começar a cair Enderman do céu. Ou não, né? Ele não tá morrendo com um hit só. Eles tão tomando um hit e teleportando, cara. Que era o que eu não queria. Tá vendo? Parece que eles tão tudo com... Acho que eles tão com um hit de vida agora. Hum... Beleza. Ou seja... Tinha que ser um pouquinho mais alto. Bem pouquinho mesmo. Talvez eu fizer com um a mais de altura. Funcione. Tá, beleza. Limpamos Enderman aqui. Vou fazer o seguinte. Pra não ter que mexer em tudo do spawner... Ai, ai. Caraca, mano. Vamos ver isso aqui um pra baixo. É aí que começa a gambiarra, né, mano? Qual que é o limite da gambiarra? Em teoria... Vai funcionar, né? Vamos descobrir. Quer ver? E se eu tirar... Esse cara aqui? O que que vai acontecer? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão ficar vivos. E eu vou poder matar eles. Só que eu tenho que colocar um bloco sólido aqui pra ele não... Eles tão teleportando. Tá. Eles tão teleportando? Acho que agora eles não tão teleportando. Ah, óbvio que a terra não é o melhor... O melhor objeto pra gente colocar ali, né, mano? Obviamente. Porque a terra ele pega, né? Gênio! Os caras podiam ter implementado um obelisco já que não deixou o Enderman teleportar, né, mano? Mas não tem ainda. Infelizmente. Tá. Vamos deixar assim por enquanto. Só pra testar. É. Não é o ideal. Mas funciona. Tá? E eu consigo pegar XP. Então vamos fazer o seguinte. Vamos manter eles com um de vida? Porque... É o que eu falei. Tá tranquilo por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar eles aqui pra cima. Isso aqui é tranquilo pra mim ainda. Porque eu só preciso de um pouco de Enderprew. Mesmo que não esteja automático, a gente automatiza depois. E é o que eu falei. O bom é que eu pego XP. Falando em XP... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já posso pegar a XP com um negócio de XP aqui, ó. Isso aqui. Precisa só de um pulsating crystal. Uh, bem de boas. Então a gente pega um ferro. Põe o ferro com a Enderprew. Tem que mudar os slots de vez em quando. Porque não tá funcionando com todos os slots. Pulsating crystal. Transforma em um nugget. Pega ele aqui. Diamante. Pulsating crystal. A rod a gente já tem lá. A gente faz um XP vacuum. Ok. Em teoria, se eu colocar isso aqui aqui do lado, ele vai pegar XP pra mim, certo? O certo mesmo era eu colocar um carpete aqui, né? Então beleza. A gambiarra trap isso aqui. Isso aqui não é uma mob trap. É uma gambiarra trap. Mas tudo bem. O importante é que funciona dentro do que a gente precisa. Ah, pode deixar alto assim mesmo. Não dá nada. Eles têm três de altura mesmo. Coisa boa. Coisa boa. A minoria deles vai teleportar porque eu não tá tomando dano direto de alguma coisa, né? E quando eles tomam dano de mim, eles morrem. E eu posso bater com a mão se eu quiser. Obviamente alguns vão teleportar, né? Tá vendo? Mas no geral, eles vão ficar aqui. E eu tenho como farmar Enderprew direto, né? É o que eu falei, é uma mob trap meio vanilesca, mas já tá pegando um pouco de XP e a gente tá conseguindo os Endermans que a gente precisa, né? O estranho é ele não matar com o dano. Era pra ele bater no dano e morrer, né? Em teoria. Mas Enderman é um bicho complicado, né? Enderman realmente é um bicho complicado. Quando ele toma dano, quando ele toma algum dano de uma fonte externa, algum dano causado a ele, sem ser dano de queda ou coisas do tipo, ele realmente teleporta. Então eu acho que é isso que tá acontecendo. Ih, esse aqui não era do spawner. Esse aí, cara, mano! Fui espancado, cara. Eu fui espancado porque eu estava despreparado. Vem cá, Enderman. Eu vou vingar. Caraca? Caraca, bicho duro. Tá bom. Tô vingado. Só colocar minha mochila de volta. Ok, pra gente ter o poderzinho do Night Vision. Tudo bem, morri, mas passo bem. Certo? Mas, galera, é isso aí, cara. Mexemos bastante com o Enderail hoje. Temos a primeira no Mob Trap. Temos como fazer o Mob Trap aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Escreve nos comentários se o Nofax morreu pro Enderman no final. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, ué. Fui! Fui! Eu vou ficando hoje. Fui! 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 Obrigado.